E atenção estudante, quem faltou a prova do Enem de 2020 teve isenção da taxa de inscrição no ano passado, já pode se inscrever para o exame deste ano sem justificar a ausência na edição passada. Conta pra gente, Rosane Ferraz, olá. Olá Adriana, boa noite pra você e para os nossos telespectadores. Os participantes do Enem que no ano passado tiveram isenção na taxa de inscrição, mas que não compareceram aí aos locais de provas, poderão sim participar da edição impressa de 2021. Os interessados já podem se inscrever na página aí no site oficial do Enem. O prazo se encerra às 23 horas e 58 minutos do dia 26 de setembro. Então atenção aí a esse horário e data, viu? Todos permanecerão com a gratuidade assegurada. A decisão do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, responsável pelo Enem, acontece após o Supremo Tribunal Federal decidir aí por unanimidade que os estudantes pudessem fazer a inscrição sem justificar o motivo da falta.